A partir de agora, os servidores públicos transexuais e travestis do Ministério da Educação passam a ter direito de escolher o nome que querem ser tratados em atos e procedimentos promovidos pelo MEC, além do crachá e do e-mail. A portaria que assegura esse direito foi publicada hoje no Diário Oficial e prevê 90 dias para que o nome social passe a ser usado. Esta decisão do Ministério da Educação faz parte da portaria de maio deste ano do Ministério do Planejamento, que estabelece o uso do nome social adotado por travestis e transexuais aos servidores e servidoras públicas no âmbito da Administração Pública Federal.